Drop set com falha, hein pessoal? Drop set com falha. Duas quedas, né? Duas quedas. É uma sequência de repetições com reduções estratégicas dentro da sequência de repetições. No caso, a literatura sugere entre 20% e 40%. Então, nós vamos executar, ambos vão executar o drop com falha, que é um drop para avançados. Tem adaptações, a gente pode adaptar o método para indivíduos intermediários, mas por essência ele é com falha. Já vamos começar a primeira sequência com falha. Tudo com falha. Vamos lá. E aí, personal, como é com falha, nem precisa contar as repetições. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Boa, um pouquinho mais devagar, hein? Isso. Segura essa excêntrica. Boa. Vamos lá. Primeira queda de peso. Nossa. Bora, bora. Mantenha excêntrica, mantenha excêntrica. Isso. Ótimo, segunda queda de peso. Vamos lá, vamos lá. Uma característica interessante do drop set é que conforme a gente vai diminuindo o peso, a gente vai identificando que a gente não consegue sustentar a excêntrica por muito tempo. Por quê? Porque a gente vai realmente falhando. A gente está fazendo, já foi duas falhas seguidas. A gente vai para a terceira falha muscular. Então, é extremamente extenuante esse exercício. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bora. Excelente. Olha o bíceps. Excelente. Acho que deu 11, 10, 12, eu acho. 11, 10, 12. Acho que foi isso. Olha a personal, veja, né? E aí, concluindo o raciocínio do Gustavo aqui, sobre essa questão da manutenção do desempenho, isso se dá, como ele comentou aqui, pela questão mecânica do movimento, a parte de não conseguir estabilizar o corpo, manter excêntrica, mas também tem a questão fisiológica e bioquímica, que é a capacidade, por exemplo, de fazer ressíntese de ATP, de utilizar glicogênio muscular, recrutar isso. O drop set é um método muito show de bola para você botar isso na sua prática profissional. Então, aí é que está sacada das diferenças nos indivíduos entre si. Por quê? Porque o Gustavo, ele pode performar mais repetições que eu, por exemplo. Só que ele pode performar mais na última batida. Ele pode performar menos repetições que eu, porém, ele pode fazer essas repetições, mesmo que seja menos do que a minha, ele pode fazer mais no primeiro bloco. Então, no volume low, ele é capaz de dar mais. Por quê? A primeira intensidade absoluta é 60. Entendeu a jogada? 60, ele precisa fazer uma para dar 60. Agora, com 35, ele precisa fazer duas para dar 70, que é 10 quilos a mais. Então, quem desempenhou mais trabalha? Por isso que a gente vai fazer depois daquela contagem no final. Isso é legal porque tem um desafio também. Quando você está tendo com um parceiro, tem aquela questão de desafio. Bora, vamos fazer mais uma. Vamos que dá. Se o personal observei ali que o Gustavo podia fazer mais uma, faz mais uma, que eu comentei contigo. Faz mais uma que dá. Essa que é o bacana. Você está se tirando sozinho, tu para. Aham, desiste. Então, é só tirar o pininho ali. Só tirar. Bora então, falha, hein? Vamos lá. Eu vou fazer um negócio massa aqui para ti, vai. Bora. Show. Excelente. Três. Quatro. Tenta manter esse punho neutro aí, não gira. Seis. Vagadinha excêntrica. Boa. Estende bem, estende bem. Puxa bem. Boa. Vamos, vamos que dá. Vamos que dá. Oito. Vamos, vamos. Nove. Mais uma. Dez. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Segura excêntrica. Bora. Puxa. Treze. Bora. Puxa, 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 puxa. Quatorze. Mais uma, mais uma, mais uma. Quinze. Falhou. Aí ele falhou. Quinze repetições. Vamos. Controla. Boa. Quatro. Excelente. Cinco. Vamos ter o troco mais reto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos, vamos. Sete. Vem, 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 vem. Falhou. Boa. Quinze e oito. Bora, garoto. Tá vendo? Aconteceu bem aquilo que eu falei. Ele fez mais no começo e fez menos na segunda. Bora. Agora tem que recuperar, hein? Recuperar contraindo a musculatura. O indivíduo extremamente avançado, ele recupera enquanto contrai a musculatura. Bora, garoto. Por isso que ele consegue performar. Cinco. Vem. Puxa bem. Não gira o punho. Não gira, não gira. Vamos. Sete. Tem mais uma, mais uma, mais uma. Vamos, vamos, vamos. Oito. Aê, garoto. Nossa. Oito repetições. Um minuto e trinta e dois segundos sob tensão. Oito repetições. Depois a gente vai contar. Ele fez quinze com sessenta quilos. Então, o que a gente pode concluir? Da diferença entre ele e eu no drop set, na condição que a gente tá. Porque é o seguinte. Será que o horário que ele treina é esse que ele tá treinando agora? Será que é o meu horário que ele treina? Como é que tá as refeições prévias? Tem tudo isso pra gente analisar. Mas se a gente olhar agudamente, né? Só nesse ponto do tempo, ele é um cara mais da potência. Ele é um cara mais do sistema TPCP. Eu sou mais do glicolítico. Porque, tá, tudo bem. Eu não fiz tantas repetições como ele, mas eu prolonguei mais. Tudo bem. Ele não prolongou tanto quanto eu, mas ele fez muito mais repetições no começo. Então, é um indivíduo que, por exemplo, resta de pausa, tu vai responder muito bem. Que a intensidade é lá em cima. Poucas repetições e tu vai concluindo isso no volume de treino. Isso que é legal da gente discutir e trazer isso pra galera. Então, fechamos o drop. Fechamos o drop. Personal, drop 7. Onde é que tu sentiu falha? No bíceps? No bíceps. E antebraço também. Eu também. Eu fui no bíceps. Isso que é interessante quando você for trabalhar com falha, tá, personal? Porque é o seguinte. Exercício multiarticular tem essa discussão da diferença do mono pro multi. É difícil você falhar no multi mesmo. Porque dorsais tem. Mas o bíceps não. Então, às vezes a gente não tem capacidade de continuar porque o bíceps parou. O antebraço parou. Diferente se a gente fizesse, por exemplo, numa rosca direta com barra. Se a gente fizesse numa extensão de cotovelo na polia pra tríceps. Se a gente tiver a exaustão, a falha realmente naquela musculatura. Treinaço, hein, galera? É. Um abraço, hein? Um abraço, hein?